O governo do estado lançou um aplicativo que permite que os pais acompanhem pelo celular as notas e faltas dos filhos matriculados nos ensinos fundamental e médio da rede pública de ensino. Mas os alunos também terão um papel bastante importante nessa história. Vamos acompanhar. As aulas já voltaram. Que preguiça ter que acordar cedo, né? E pra deixar pra lá todo esse sono, o celular acaba sendo uma saída pra distrair. E a rede pública de ensino pensou justamente no celular pra desenvolver um aplicativo que permite que os pais ou responsáveis pelos alunos consigam acompanhar o desempenho dos filhos. Muitos ainda não sabiam da novidade, mas aprovaram. A gente pode ir acompanhar de casa, é muito bom. A gente consegue ter um acompanhamento na vida escolar do filho, dentro de casa, onde você estiver. É mais fácil, tá com o celular sempre à mão, né? É mais prático pra gente. Mas não são só os pais que podem ter acesso a esse aplicativo. Os alunos também têm um papel importante em diversas funções. Esses estudantes aqui do primeiro ano do ensino médio não perderam tempo, já voltaram às aulas e já baixaram. Do que você mais gostou? Da carteirinha. Por quê? Porque assim, quando ela era em papelzinho, tinha que pagar pra fazer, e nem todo mundo tinha condições de fazer a carteirinha. Aí, agora sendo digital, qualquer pessoa pode ter no seu celular, facilitou bastante, porque em qualquer lugar que você for, cinema, por exemplo, é só você pegar o seu celular e mostrar a carteirinha que você vai ter o seu desconto, então facilitou bastante. E você, gostou mais do quê? Pra mim foi as notas e o acesso ao boletim, porque nem sempre os alunos avisam os pais, né, que tem reunião pra vir buscar o boletim. Então, os pais e os alunos tendo acesso a isso, sem precisar vir à escola, facilita bastante. O que eu mais gostei foi da parte da alimentação, porque agora a gente pode votar o que a gente gostou da alimentação hoje da escola. Se a gente gostamos, se a gente não gostamos, o que pode melhorar. Tá certo, Ronaldo. Agora também vai dar pra ficar de olho na merenda da escola. Todos os dias, mais de um milhão de crianças e jovens das mais de 3 mil escolas estaduais de ensino vão poder avaliar se gostaram ou não da merenda, além de dar sugestões. A Secretaria da Educação pretende ainda, nos próximos meses, elaborar uma resposta sobre as demandas dos estudantes. Hoje em dia, a comunicação precisa ser fortalecida. E a tecnologia é uma ferramenta essencial pra isso, porque todos, todos eu não diria, mas a maioria tem um celular. E o próprio usuário pai, os pais e os alunos, eles vão apontando a melhoria do aplicativo. Nesta primeira fase de implantação, o aplicativo só está disponível para celulares e tablets com sistema Android. É só procurar por Minha Escola SP, fazer o download e o cadastro. O aluno, ele já tem, ele já tem o registro dele, o registro do aluno, que a gente fala RA, e os pais virão à escola para, a escola está realizando esse cadastro. Os alunos, eles tiram de letra, porque eles já usam, ele já tem senha e tem o registro. Então, é só jogar ali, mas o pai tem que estar ali junto no dia a dia, acompanhando, olhando as tarefas.